Olá, temos discutido passo a passo o longo texto de Gheorghe Lukács, Marx e o problema da decadência ideológica. Discutimos em vídeos anteriores até o item 4 do referido texto. Vamos avançar hoje abordando o item 5 da reflexão Lukácsiana sobre a decadência ideológica do pensamento burguês. Lembremos que um dos traços desta decadência ideológica, segundo Lukács, é o aprofundamento do subjetivismo na produção literária. Subjetivismo este que se confronta diretamente com os verdadeiros escritores realistas, aqueles que conseguem efetivamente olhar para a sociedade e aprender nela certas determinações essenciais que permitem refletir sobre a humanidade. Vejamos como neste item 5, Lukács avança colocando mais algumas questões. ele começa a observar que quanto mais a sociedade capitalista se desenvolve, mais árduos são os esforços dos escritores realistas no sentido de estabelecerem a verdadeira literatura, ou de realizarem a verdadeira literatura. Aquela na qual os problemas humanos são efetivamente tocados e encarados de frente, ainda que sob a forma literária. Daí que ele vai afirmar o problema da substancial moralidade social do escritor realista e da importância de sua honestidade, de sua energia e de sua coragem, se tornam ainda mais relevantes dentro do período da decadência ideológica do pensamento burguês. Lembremos que este período da decadência ideológica, fundamentalmente, ele tende a se aprofundar a partir de 1848, quando o proletariado entra em cena, e também a partir da consolidação das revoluções burguesas. É o momento onde o pensamento burguês se retrai cada vez mais e a tendência à mistificação da realidade se torna mais intensa. Portanto, o problema da substancial moralidade social do escritor realista e da importância de sua honestidade, de sua energia e de sua coragem, se colocam mais intensamente no período da decadência ideológica. Isso implica a exigência por parte do escritor de uma autocrítica que permita destruir a aparência capitalista na própria psique do escritor, ou seja, destruir aquelas mistificações com as quais a sociedade capitalista emergem no plano da consciência imediata dos indivíduos. Daí que o escritor realista está confrontado com a exigência de uma autocrítica que permita a ele destruir a aparência capitalista na própria psique do escritor, ou seja, como que o escritor absorve os elementos desta sociedade. É necessário que ele, o escritor, submeta as suas próprias experiências e movimentos do espírito, do intelecto, à prova, examinando sua gênese e sua possibilidade de se converterem em práxis humana, em ação mediada pelo pensamento, uma ação transformadora da realidade. A literatura decadente, prossegue Lukács, é marcada fundamentalmente pela introspecção psicológica ou surrealista. Oferece à vida interior, em sua superficialidade, uma esfera de liberdade que nada pode limitar ou criticar. A consequência deste falso subjetivismo, desta expansão soberana da interioridade do escritor, é que este termina por encontrar-se diante de um mundo de livres experiências, onde pode se mover à vontade sem encontrar nenhum obstáculo. Portanto, quando esta realidade é absorvida superficialmente e o escritor julga gozar de uma liberdade plena na construção daquilo que ele pretende abordar desta realidade, ele acaba caindo em uma falsa ideia de liberdade, uma vez que o seu subjetivismo é incapaz de aprender as determinações daquela realidade, tal como aquela realidade se manifesta. Daí Lukács colocar que a consequência deste falso subjetivismo, desta expansão soberana da interioridade do escritor, é que este, o escritor, termina por encontrar-se diante de um mundo de livres experiências, onde pode se mover à vontade sem encontrar nenhum obstáculo, uma vez que o subjetivismo vai permitir a criação, mas uma criação que não vai estar em sintonia com aquilo que a realidade está colocando, ou que a realidade está colocando para ser trabalhada de uma maneira mais crítica. Quanto menos o escritor tiver condições de dominar arbitrariamente seus personagens e seus enredos, tanto maiores serão as perspectivas de triunfo do realismo. Trata-se aqui, observa Lukács, de um aspecto bastante complicado e dialético da reprodução artística do real. Lembremos que, para Lukács, as formas artísticas procuram ser também formas de apreensão por parte dos homens da maneira como eles apreendem esta realidade. Não vai ter o estatuto de ciência, mas não dá para pensar a produção artística como estando desvinculada das condições materiais nas quais elas foram produzidas. Trata-se aqui de um aspecto bastante complicado e dialético da reprodução artística do real, uma vez que não se trata de uma percepção mecânica ou de uma relação mecânica do indivíduo que está observando a realidade e da própria realidade, tal como ela se manifesta para os indivíduos. A filosofia clássica alemã, prossegue Lukács, insistiu corretamente sobre a contribuição da dialética da subjetividade criadora, mesmo considerando permanentemente que esta subjetividade deve estar sempre voltada para a reprodução da essência da realidade. O controle dos sentimentos e das experiências do escritor, prossegue Lukács, que está na base de seu encontro com a realidade objetiva da vida social, ou seja, aquela realidade que não depende do que ele pensa, mas sim que está estruturada de uma determinada maneira. O controle dos sentimentos e das experiências do escritor, que está na base de seu encontro com a realidade objetiva da vida social, atua profundamente no sentido de influenciar a escolha do assunto, ou seja, daquilo que será tratado pelo escritor. para a subjetividade desenfreada e soberana, ou seja, para aquele escritor que se julga totalmente desvinculado da sociedade na qual está inserido, e, portanto, vai fazer aquilo que o seu pensamento mais subjetivo estiver estimulando a realizar, para a subjetividade desenfreada e soberana, esta escolha é puramente arbitrária. A subjetividade onipotente pode se inserir em qualquer assunto, e a escolha é determinada tão somente por esta inserção arbitrária de impressões subjetivas num conteúdo que nada tem a ver com elas. Já para o verdadeiro realista, observa Lukács, o assunto é produzido e fornecido pelo desenvolvimento histórico social, ou seja, o escritor realista é aquele que está intimamente conectado com as transformações que estão ocorrendo no mundo e com a possibilidade de compreender essas transformações, ou, então, como que os seres sociais estão se movimentando neste mundo. Portanto, para o verdadeiro realista, o assunto é produzido e fornecido pelo desenvolvimento histórico social, portanto, pelas condições materiais de existência. O amor pela vida e pelos homens marca o escritor realista. Marca também o escritor realista a sua confrontação com os horrores da época da acumulação capitalista. Lukács cita, por exemplo, o romance de Diffel, um grande realista que descreveu com amplo e profundo realismo no admirável romance Moe Flanders a vida dos homens triturados por este processo de desenvolvimento do capitalismo. O seu realismo traz o calor de seu grande amor pelo homem, a têmpera indomável de sua contraditória, mas heróica protagonista, só poderia nascer de um similar amor pela vida que não se deixa ofuscar pelos horrores da sociedade. Na mesma linha de escritores realistas, poderíamos encontrar Swift em seu livro Viagens de Gulliver. Aqui Lukács faz uma pequena síntese do que é essencial enquanto problema do realismo dentro deste romance ou dentro deste momento da literatura. Lendo-se Viagem de Gulliver, o que encontramos é uma obra-prima, com inteligência atenta. É impossível não perceber o caloroso amor pela vida e pelos homens que era necessário para que Swift pudesse conceber a dissolução interior e exterior do homem, causada pela acumulação capitalista do seguinte modo. Os homens como animais repugnantes e nojentos em oposição aos sábios e bondosos cavalos da última parte, personificação grandiosamente satírica da verdadeira humanidade. Para Lukács, Sem um tal amor pela vida e pelos homens, amor que implica necessariamente o mais profundo ódio pela sociedade, pelas classes e pelos homens que os humilham e ofendem, não pode surgir hoje no mundo capitalista um realismo verdadeiramente grandioso. Este amor, bem como o ódio que lhe é complementar, levam o escritor a descobrir a riqueza das relações da vida humana e a representar o mundo do capitalismo como uma incessante luta contra as forças que destroem e matam estas relações humanas. Portanto, exige-se ou se coloca para o escritor realista a mais profunda sensibilidade para olhar em direção à humanidade. Assim como não basta olhar para a humanidade, é necessário que ele tenha um profundo sentimento interior de amor pela humanidade, e não apenas amor por si próprio ou a valorização pura e simplesmente da sua subjetividade. Mesmo quando, ao representar os homens que vivem hoje, o escritor, no caso aqui Swift, mostra que são miseráveis fragmentos e caricaturas do verdadeiro homem, deve, todavia, ter experimentado em si mesmo quais são as possibilidades de expansão e de riqueza deste homem verdadeiro, de modo a poder ver e representar as criaturas como caricaturas, extraindo e provocando da multidão do homem em fragmentos uma atitude de luta contra o mundo que, dia a dia, hora a hora, reproduz esta motivação. Prossegue Lukács observando que, pelo contrário, os escritores que nem veem, nem vivem este processo, é o caso que ele estava falando, daqueles escritores que apostam na liberdade plena e, portanto, que caem no mais puro subjetivismo, pelo contrário, os escritores que nem veem, nem vivem este processo e que descrevem o mundo do capitalismo, ainda que o rechaçando no plano político-social, tal como ele aparece imediatamente, portanto, ficam presos à superficialidade da sociedade burguesa, das manifestações que brotam da sociedade burguesa, os escritores que nem veem, nem vivem este processo e que descrevem o mundo do capitalismo, tal como ele aparece imediatamente, captuam, precisamente, enquanto escritores, diante da fatalidade de tal situação, ou seja, acabam não olhando com um olhar profundo a sociedade que tem diante de si. O costume e moda na literatura da decadência observa Lukács concluindo este item 5. O costume e moda na literatura da decadência de retratar os resultados finais da deformação capitalista do homem acrescentando-lhes expressões elegíacas ou desdenhosas não serve, senão, para fixar a aparência superficial ornando-a com comentários que não tocam, nem podem tocar a substância das coisas. Com estes elementos, Lukács coloca mais algumas argumentações para diferenciar o que seria o escritor realista no interior da ordem burguesa e o que seria os escritores que caem no puro subjetivismo e apostam na liberdade plena, independente da própria realidade que tem diante de si. É importante observar aqui como que este realismo é marcado por uma profunda sensibilidade em relação à humanidade e aos dramas vividos pelos explorados, por exemplo. Portanto, esta literatura, na medida em que o capital avança para Lukács, se torna cada vez mais difícil de existir, sobretudo em razão de que quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais ele entra em estágios mais complexos de manipulação social, de operacionalização mais intensa do terreno da ideologia. Espero que tenham gostado desta breve discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuamos aqui o nosso trabalho, resgatando o texto que consideramos de importância e de interesse para refletir sobre o mundo moderno fundamentalmente. Interesse este que deve nortear as preocupações das jovens gerações de estudantes e de futuros pesquisadores. Até uma próxima.